Amigos e amigas, companheiros e companheiras, eu estou aqui humildemente para pedir ajuda a vocês, porque se eu for presidente da república, eu vou colocar em prática um projeto lindo, muito lindo, que se chama Bolsa Vlog, que vai estimular várias pessoas a fazer vídeos, entendeu? E com isso melhorar a democracia do país. Então o que acontece? Cada pessoa que se cadastrar no Bolsa Vlog, vai ganhar 800 reais por mês para produzir vídeos, para ajudar nos custos do vídeo. Então o que vai acontecer? Muitas pessoas vão assistir blogs literários e aí vão aprender a gostar de ler. Aí depois, muitas pessoas vão querer assistir vídeos, vlogs, que as pessoas falam de políticas, as pessoas vão ficar politizadas, entendeu? Enfim, então tem uma infinidade de temas de vlogs. E aí, cada um vai fazendo o que gosta e vai tendo ajuda de custos de 800 reais. Eu sei que é pouco, mas por enquanto, inicialmente, vai dar no orçamento, entendeu? Da união. Então, por favor, pessoas, eu peço ajuda a vocês, meus eleitores queridos, sabe? Porque a vida, a vida é para ser vivida, sabe? E também com muita ética. Ética já, entendeu? Ética já é tudo, ética é tudo, entendeu? E aí eu já fiz os estudos, entendeu? Onde eu vou tirar esse dinheiro para fazer a Bolsa Vlog. E tá lindo, o projeto tá lindo, gente. O projeto é de vocês, é para vocês, gente. Entendeu? Então, por favor, me deem uma chance. Eu amo vocês, meus eleitores queridos. Eu penso muito em vocês. E eu quero que vocês me deem a oportunidade de eu retribuir, entendeu? O que o meu país fez por mim, tá bom? Um grande beijo, meus amigos e minhas amigas. Meus companheiros e minhas companheiras. Estamos juntos. Juntos.